Bom dia, bom dia galera, como está vocês? Agora eu vou mostrar a minha casa a vocês, como está, minha casa tá linda, e aí nariga? Tamo joão, tamo joão, pensa, ó galera, ó pai galera, os móveis vão chegar galera, ó pai que casora galera, ó, olha o quarto do meu pai, ó galera, eu gosto tanto de vocês, eu amo, vocês sabem que eu amo ver no coração, uh lalau, ó meu quarto aqui galera, meu quarto aqui ó, meu quarto tá lindo galera, que eu amo tanto, ó minha televisão, ó galera, minha televisão é linda galera, ó minha foto, tá botando a mão na massa, né não louca, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, e aí toque, tem ladeira? Tem não, tudo prazo, é isso mesmo, mas não tem ladeira, e aí barro, e aí nariga, vai trabalhar nariga, tá de boa mesmo? Tem sossegado, é isso mesmo, e aí galera, sossegado? É isso mesmo, eu vou fazer minha anoteção, vou botar meu aparelho debaixo, eu vou trocar as borrachas galera, o homem vai ficar chato, todo chato galera, vai ficar todo paloso, lalau, é que vem lá, uh 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 uh, meus seguidores, Hoje vai escolher Que eu vou botar a borrachinha O que vocês querem galera Eu já tô com minhas borrachinhas Vou botar o de baixo Vocês vão escolher o que vocês querem Tem um bocado de coisa pra vocês escolher As cores bonitas As cores lindas Galera Preto não fica estranho Melhor preto não Azul piscina Será que fica legal galera Ah não, daqui tá muito fraco galera Galera Vocês pediram aqui Vou botar verde galera Que é mais lindo Bom dia galera Agora eu vou mostrar a minha casa Como está Minha casa tá linda E aí nariga Tamo jo Pensa Os móveis vão chegar galera E aí tá aqui Ó o pai que casora galera Ó Olha o quarto do meu pai Ó galera Eu gosto tanto de